Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, tô aqui no leilão, só pra ver né, que tem várias motos, tem bastante moto aqui nesse leilão Só atrás de mim aqui já tem duas BMW S1000RR, né? Então vamos ver as motos aí, né? Já deixa aquele like, o joinha aí que ajuda bastante o canal Quem não é inscrito, corre ali embaixo, se inscreve, ative as notificações que eu tô postando vídeo de leilão direto aí pra vocês, hein? Então vou trocar aqui a câmera, né? Trocando a câmera aqui, né? Vamos ver as motos então, hein pessoal? Tem bastante moto, hein? Tem BMW, S1000 ali, XRE, tem moto pra todos os gostos e todos os bolsos, né? Vamos ver aí, vamos começar com essa BMW S1000, né? Então vamos ver, essa é sinistrada, né? Essa moto aqui, dá pra ver o sinistro dela aqui, bem detalhadamente Olha ali o que aconteceu com essa BMW, hein? Então olha aí, sinistrada, né? Olha aqui, adesivo da Polícia Civil Só lembrando, quem comprar essas motos aqui, né? Vai ter que consertar ela, né? E depois vai ter que ir na Polícia Civil também levar a nota fiscal das principais peças pra estar liberado Pra você ir no Detran arrumar a documentação Então olha só o pneuzão dela, parece que tá bem É um lote número 213 Só lembrando, essas informações aqui, né? Eles pediram pra eu não mostrar É uma BMW S1000RR 2019 No final do vídeo, da Porto Seguro Eu vou mostrar essas informações ali, né? Detalhadamente pra vocês ali, né? Em detalhe E vou explicar pra vocês como é que ler, eu vou dar várias dicas também de como participar de leilão Olha aqui, a irmã dela, hein? Igualzinha, hein? Igualzinha Eu acho que sofreu o mesmo acidente O pessoal tirou da concessionária aí As motos e sofreu, tava dando rolê aí na BR Provavelmente sofreu o mesmo acidente aí, hein? Um caiu, o outro caiu atrás aí Esse aqui, já danificou menos aí Menos não, né? A porrada tá desse lado aqui, hein? Dessa BMW Então tá aí, ó Olha aí O que vocês acharam aí do sinistro dela? Será que é fácil de consertar ou não, né? Deixa nos comentários ali O que vocês estão achando E também os veículos e motos que vocês querem ver aí Nos próximos leilões Só tirar uma fotinha aqui pro Instagram, né? Pra ficar, né? Bonito Tá aí, ó Essa aqui já saiu o pneu da roda ali e tal Então tá aí, ó, galera Quem tá precisando de uma BMW 1000 Sinistrada Depois vai consertar É o lote número 222 2010-2011 Essa BMW 1000 SS, hein? É, 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 é Olha aí Bem bonitona, né? Bem bonitona aí Essa moto Então tem várias motos aí, pessoal Tem CGzinha, né? Nós vamos ver depois Vamos ver ali Uma... Vamos ver essa CG aqui, né? Continuar aqui Né? No vídeo Essa daqui já é retomada de financiamento, né? Então motinha mais baratinho aí, né? Pra quem, né? Quer motinha pro dia a dia e pra trabalhar Vamos ver Não tá saindo muito legal, né? Os preços dela Mas como o pessoal pede bastante aí, né? Pra filmar Eu vou filmar aí pra vocês, ó CGzinha Parece que tá bem legal, hein? É o lote número 74 Essa CG É do Banco Bradesco Financeiro Então O antigo proprietário dela comprou Ela não conseguiu pagar Ela veio parar Aqui no leilão Essa Honda CG, hein, pessoal? Motinho aí Bem legal aí Bem legal Essa moto aí, beleza? Vamos ver Essa aqui tem essa Yamaha Factor, né? Essa é o lote número 61 E é o Yamaha YBR 150, né? Vamos ver Essa moto aqui Só lembrando, pessoal Quem puder aí ajudar Compartilhar aí nos grupos, né? De WhatsApp Ultimamente vídeo de moto Não tá tendo muita visualização aqui no canal, né? Então nem tô filmando tanto Também os preços não tão saindo legal Mas tem muita gente que pede Vou filmar Então quem quiser, né? Ajudar aí Divulgar nos grupos aí WhatsApp, Facebook também Ajuda bastante o canal E assim que tiver mais visualização Eu filmo mais pra vocês aí, né? Beleza? Então a gente se ajuda aí, né? Cada um se ajuda aí Do jeito que pode, beleza? Tem essa XRE E essa Brose ali Tem outras XRE Vamos dar uma olhada, ó XRE aí, ó Essa aqui é a 190 Né? Não tinha ABS já, né? Essa moto aqui Então tá aí, galera, ó Parece que tá Opa, deixa eu só passar aqui Em bom estado de conservação Essa moto aí, né? Essa XRE É o lote número 83, né? XRE 2019 2019 Só lembrando Aquelas informações ali No final do vídeo, né? As informações do edital, né? Eu vou mostrar pra vocês Explicar como é que se lê E como é que funciona Ali, dar várias dicas De como participar de leilão Então quem quiser mais informações Das motos No final do vídeo Só passar aqui, né? Tá difícil de passar E tem essa outra Brose aqui, né? Vamos ver Essa Brose Parece que é o 160 Ela, né? A Brose 160 Retomada de financiamento também Só lembrando A XRE Também retomada de financiamento Se eu esquecer de falar No final do vídeo Eu falo tudo aí Vou chegar em casa Editar Aí eu falo tudo ali Pra vocês Mas, olha aí Essa Brose aí Parece que tá legal, hein? Tá legal Ela É o lote 76 NXR 160 Brose 2019 2019 Essa moto aí, hein? Pessoal Parece também Tá bem legal, hein? Bem legal Essa Brose aí 160 Deixa eu dar uma volta por ali Porque aqui tá bem apertado Mas aí, ó Bem legal, hein? Bem legal E aí, o que vocês estão achando? Tá valendo a pena ou não? Já botei os preços ali, né? Provavelmente aí de 3 Tá valendo a pena ou não? Vamos ver Essa outra CG Fã, né? Fã, né? Essa Fã aqui É o lote 84 É a Fã 2019 2020 Também Essa CG, hein? Pessoal Olha aí, ó Olha aí Zeradinha, hein? Zeradinha as motos É só pegar É só lembrando São todas as motos Tomar de financiamento Tomar de financiamento Então sem burocracia Transferência A placa é Mercosul já Transferência é bem mais fácil Então vale muito a pena, hein? Vale muito a pena Essas motos aqui, né? Infelizmente não tá saindo Com preço tão legal Mas tá difícil até Até na rua, né? Como as fábricas Estão fechadas aí Eu tava conversando Com o Ulizão outro dia Até na rua Um inscrito aqui no leilão Ele falou Até na rua Tá difícil, né? Porque normalmente Nas fábricas ali O pessoal, né? Na concessionária Dá a moto antiga de entrada E vira o ciclo, né? E como as fábricas Estão fechadas Não tá saindo moto nova, né? O ciclo aí se quebrou Então até na rua Tá difícil Encontrar moto O cara que comprava moto Agora tá passando A trabalhar com carro aí, né? Subiu e foi obrigado A subir de categoria Porque moto tá difícil Então vamos ver Essa XRE 300 aqui Né? Tá bem Parece que tá bem Né? Olha só Ali, né? Parece que tá bem Em estado dela de conservação Tá boa também, né? Bem legal Ela é o lote Número 79 É uma XRE 300 ABS 2019 2020 Aquela Essa moto aí, hein? Pessoal Também O estado de conservação Dela Tá bem legal, hein? Bem legal Dessa XRE aí, hein? Pessoal Então moto aí É o que não falta, hein? Moto Pra todos os Bolsos aí Todos os gostos aí Igual Essa XRE 300 Motona aí, motona Tanto pro dia a dia Na cidade Vamos pegar a estrada também Vale muito a pena, hein? Tá aí Outra Honda CG Essa daqui é o lote 65 2019 2019 Essa CG, hein? Pessoal CG Bem legal Bem legal Essa moto aí, hein? Ó Vamos dar só uma pistoleada aí Né? Ver aí Como é que tá Como é que tá saindo aí Né? Essas motos aí, hein? Beleza? Então moto aí Muita coisa Muita coisa, hein? Essa daqui é o lote 72 2019 2019 Também Retomada Do Brasile Financiamento, hein? Então tá aí Pessoal Né? Vamos dar Vamos dar uma geral aí Dar uma geral nas motos aí Né? Filmar todas aí Depois eu pegar os preços Editar E vamos ver Como é que elas vão Sair aí Nessas motinhas Só pra você ver Não tem detalhe, né? Não tem muito detalhe Pra mostrar, né? Que estão todas ali Né? A maioria dessas retomadas De financiamento Mais novas, né? Estão todas aí Em ótimo estado De conservação, hein? Mais uma Honda CG Aqui, hein? Pessoal Mais uma Honda CG Start 160 Essa daqui É o lote Número 63 2018 2019 Essa Honda CG, hein? Olha aí, hein? Olha aí, pessoal Bem legal, hein? Bem legal aí Também Outra motinha Outra motinha Pra quem quer trabalhar É só pegar Documentação Chega em casa Ali Só fazer a transferência No final do vídeo Eu vou explicar Como é que se faz ali Tudo certinho Essa daqui Eu já filmei Essas daqui Então vamos ver Essa daqui, ó Outra CG Então, né? Já vou mostrar aqui, né? Essa vermelhinha Então, essa aqui Parece ser bem mais nova Vamos dar uma olhada 160 também É o lote Número 69 Essa vermelhinha Aqui É o lote Número 69 É uma Honda No último estado De conservação Leilão, hein, pessoal Essa daí, hein? Vamos ver aí Como é que ela Vai sair Vamos ver como é que ela vai sair Aí No leilão Deixa eu passar aqui, né? Leilão acontece Vai acontecer amanhã, né? A visitação Tá sendo um dia antes Por causa do coronavírus E É fechado, né? É só online Né? Eu vou acompanhar De casa ali Vou pegar os preços Tudo certinho E vou colocar Aqui pra vocês É o lote Número 73 Esse é ECG Start 160 Essa daqui Olha aí Também Também Boa aí, né? Motinha aí 2019 2019 Tem até Um Suporte aqui Pra colocar A caixa ali, né? A caixa O cara deixou até Retomou O banco retomou Ficou até Aprender ali O celular, hein? Então tá aí, pessoal Muita coisa, hein? Muita coisa aí Vamos ver Todas as motos aqui Que tem hoje Essa daqui É uma É Celote 78 Também uma CG 2020 2019 2020 Essa CG Fã 160 Fã, hein? Olha aí Vamos ver Vamos ver amanhã aí Como é que essas motos Vão sair aí Os preços dela Se vai valer A pena Ou não, hein? Tá aí Essa daqui É o lote 75 Também 2019 2019 160 Start Essa CG Em pessoal Vamos ver aí Muita coisa, hein? Muita coisa Mota aí É o que não falta Aqui Nesse leilão Essa aqui é mais antiguinha, né? Essa aqui É 2011 2011 Lote 234 Essa aqui já é sinistrada, né? Só lembrando Aquelas que eu passei ali Era retomar de financiamento No final do vídeo Eu vou explicar Quais são os financiamentos Ou não, né? Retomada de banco aí E as que não são Então tá aí, pessoal Muita coisa aí E aqui tá, né? Essa CB Twister 250F Twister 2018 2018 Essa daqui da Porto Seguro, hein? Então sinistrada aí Sinistrada Essa Twister, hein? Pessoal Vamos ver aí O que aconteceu com ela Ó A Twister Ó Ó Tal, tal, tal Porto Seguro, né? Caiu, não caiu, hein? O cara Será Será que foi furto? Deixa eu ver Essa pequena monta A monta dela aqui Recuperar de furto, hein? Foi furtada essa moto aí Né? A seguradora pagou Pro antigo proprietário E depois retomou, hein? Depois a polícia Recuperou a moto aí, né? Aí como a seguradora Já tinha pago, né? A seguradora coloca aqui No leilão Pra reaver Parte do valor Perdido ali Indenizado Pra pessoa ali Pro antigo segurado Beleza? Então tá aqui Agora tem essa Honda Bis, né? Honda Bis É o lote 109-2016 2016 Aqui Essa Honda Bis, hein, pessoal? Então tá aí, ó Tem até bisinha aí Pra vocês, ó Tem nele Depois vamos ver Aquela tenere ali Tem outra CG aqui também CG Mota aí pra trabalhar É o que não falta, hein? Quem quiser trabalhar Não tem desculpa, hein? 232 2018-2018 Agora que tá esse coronavírus aí, né? Mercado de delivery Entregador Aumentou bastante aí Não tem desculpa, hein? Só vir aqui Pegar uma motinha E já botar No trampo aí, né? Botar a caixinha ali atrás A mochilinha De entregador E já ir trampar, hein? Essa daqui É uma Adventure Ela é do lote 2202 XRE 300, hein? 2019-2019 Essa também Sinistrada Média monta aí Só lembrando Vai ter que levar Vai ter que consertar Essas motos aí, né? Tem isso aqui Média monta Pode voltar a rodar, né? Vai ter que consertar ela Depois levar no Inmetro Fazer o laudo ali Do Inmetro Tirar, né? O laudo ali Chegar no Detran E regularizar a moto Mas mesmo assim Aparece no documentação RS ali Sinistrada Ali é o lote 219, né? Passa rapidinho Essas daqui Estão bem detonadas, né? Essas 6Gs aqui Então tá aí, pessoal Tá aí Muita coisa, hein? Então, pessoal Conforme prometido Aí pra vocês Vamos ver mais informações Aqui Dos V Das motos Beleza? Só lembrando Esse leilão Ele acontece Toda quarta-feira Em Curitiba, né? Quem quiser participar É só ir lá No dia do leilão Levar uma folha de cheque E Seus documentos É aberto ao público Qualquer um Qualquer pessoa Pode participar Só lembrando, né? Agora nesse momento De pandemia Como não pode ter Aglomeração Em Curitiba Só as visitações Estão abertas Então só as visitações Ali, né? Pra vistoriar os lotes Antes do dia Um dia antes do leilão Tá aberto Pra participar do leilão Só online, né? Não pode ter aglomeração No salão Então você tem que entrar No site dos leilões E se cadastrar Eu deixo sempre uma lista Aqui na descrição do vídeo Com os principais leilões Que eu conheço E aí você entra No site deles Sempre lembrando Entrar no site .com.br Nunca entrar Em site de leilão .com E nem barra br Porque normalmente São sites de leilões Falsos Beleza? São golpes aí Tá cheio de golpe Na internet Até de leilão De tudo Beleza? Então só uma dica Pra vocês Essas aqui São as informações Que ficam no edital Normalmente Dias antes do leilão Você já pode entrar No site Quando vai ver os lotes Já vê essas informações Então essa aqui É uma XRE 190 É a Litubanco O comitente vendedor Normalmente Se não me engano Era a Bradesco Dessa XRE Era o lote 83 Estado do bem Não tinha nada Se tivesse algum problema No veículo Na moto Eles apontariam ali 2019 2019 Cor laranja Álcool gasolina Transferência São Paulo CRLV 2020 Estava pronto já A documentação Documento pra rodar Dessa moto Então quem comprou Essa moto Pode voltar no escritório Do leilão Fez o pagamento Volta no escritório Do leilão Pode voltar no mesmo dia Comprova ali O pagamento A transferência E já pega os pertences Da moto Chave Manual Se tiver Tudo Nesse caso O CRLV E já poderia Sair rodando Com essa XRE Embora numa boa Sem precisar se preocupar Com polícia Ou blitz Beleza 2015 O DUT Eles fazem 15 dias Ali pra entregar Então vai chegar E eles vão te entregar Só lembrando Esses leilões de financiamento É uma transferência Normal Você vai chegar No DETRAN Com o documento E já coloca o seu nome Atrás Seus dados Ou de quem você Indicar Ali na hora Depois que você Efetua o pagamento E Só vai no DETRAN Faz a transferência Pro seu nome E pro seu domicílio Numa boa Beleza A placa B A placa ali O inicial e final Chave sim Ar-condicionado Não Direção hidráulica Não Odômetro Olha lá 7 mil E 900 mil Km rodados Essas XRN Zeradinhas Pessoal Zeradinhas Esse aí O cara mal conseguiu Andar com ela Já teve que devolver Pro banco Cambio automático Não Valor de despesa Administrativa Ali 275 Sempre que bom Colocar Ver antes Esses valores Se tem algum valor Extra também Pra colocar na ponta Do lápis Beleza Taxas Despesas Honorário Sempre bom Ligar lá Pra ver se tem Alguma taxa A mais Ou então Mandar o e-mail Beleza Essa aqui É a parte Muito importante Sempre quando Um veículo Entra no leilão É feito Uma perícia Então tem uma pessoa Especializada Lá É feito Uma perícia Então É checada A documentação E também A A parte mecânica Se encontrar algum problema Eles avisam Aqui no edital Beleza Então é sempre Feita uma perícia Nos veículos Que chegam no leilão Então essa daqui Estava sem débito Multa de averbação Por transferência Por conta do arrematante Então com esse problema Muitos de transfechados E tal A transferência Está demorando Então quando passa De 30 dias Tem uma multa ali Que você tem que pagar Então ele já avisa Quem vai pagar Essa multa É quem comprar Não é o antigo proprietário Necessário A confecção Da placa Mercosul No estado De São Paulo Então quem comprar Já está ciente Disso Tem que fazer A placa Mercosul Em São Paulo Ou paga o despachante Ou vai lá Fazer Essa placa Beleza Regularização Por conta do arrematante Não tinha nenhum problema Mecânico E por aí vai Beleza Se tivesse algum sinistro Eles avisariam aqui O final dele Como eu peguei Esses dados Quando já tinha sido vendido Aqui está o valor final Dessa moto Beleza Eu vou deixar vocês Para não alongar Muito o vídeo Eu vou deixar vocês Com as outras informações Aí você vai pausando E vai lendo Certinho ali As informações De todas as motos Beleza Um abraço E até a próxima Também Eu vou deixar vocês 力ando E aí Com as notas E aí